A serviço do crime, jovens abordadas no norte do país, elas são aliciadas por criminosos para transportar as drogas. São chamadas de mulas do tráfico. Dentro deste ônibus aqui, você vai acompanhar todos os detalhes, o que será que vai acontecer. Seduzida pelo dinheiro fácil e a proposta tentadora, até a hora que a casa cai. É o que acontece com essa moça, que é presa pela Polícia Rodoviária Federal. No ar! Padaram o cartão sem fornevar? Não sei não, não sei se eu estou fazendo. Beleza, beleza. A gente emagreceu, hein? Vale a, Tati, é 150 quilos. Esse cartão você não sabe nem quem é essa pessoa. O policial ouve com atenção. Não sei não, não sei se eu estou fazendo. Beleza, 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 tá bom. E na sequência, é incisivo. É cocaína? O que é? Eu não sei, senhor. Só pagaram você? A passageira do ônibus entra em desespero. Não sei se eu mandei, eu só pagaram a passagem. Tudo bem, calma, calma, tá tudo bem. Tarde demais para a moça de 25 anos. E muito cedo para a jovem de 17. Você tá com outra blusa por debaixo dessa blusa aí ou não? O que é isso que a senhora tá levando aí? Sabe? Mas a PRF sabe. A pasta base de cocaína. E usa o teste para confirmar. Positivo para cocaína. Flagrar bulas transportando drogas em Rondonópolis, no Mato Grosso. Virou rotina. O Estado faz fronteira com a Bolívia. E a região tem um intenso movimento de ônibus e de caminhões. Em um ponto estratégico, na América do Sul, a cidade no entrocamento das PRs 163 e 364. É também ligação entre as regiões norte e sul do país. Esse ônibus, ele tem uma... A rota dele é propícia para o tráfico de maconha. Ele vem do Rio Grande do Sul, passando pelo Paraná e pelo Mato Grosso do Sul. Então nós temos muitas apreensões nessa linha. Com a sirene, a polícia alerta o motorista do ônibus. A gente vai abordar ele aqui na Praça de Pedágio, onde a gente tem uma estrutura maior de... Um local mais propício, mais amplo. E temos sinal de internet para fazer as consultas. O veículo saiu de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e vai para Santarém, no Pará. Uma jornada de quase 4 mil quilômetros. Que leva três dias e quatro horas. Isso, se o tempo estiver bom e as rodovias livres. Bom dia, Jair. Tudo bem? Olá, senhor. Vamos entrar? Eu falava em uma pra vocês. Mas eu fiquei uma hora parado lá no Etiquira, de PRF lá. Foi fiscalizado em Etiquira? Fiquei uma hora parado. Tá tudo certo, então. Você tem uma praça em Rondonópolis? Aí estou com seis, cinco horas de atraso. Quem embarcou aqui em Rondonópolis? Qual rapaz aí que está na poltrona? Só o rapaz na poltrona 21. Essa bagagem ali, quer dizer? Ele tem bagagem em barco? Tem bagagem. A checagem no posto policial dispensa uma nova vistoria. Olá, bom dia. Bom dia. Pessoal, sei que vocês já foram fiscalizados, então vamos fiscalizar apenas quem embarcou depois, tá certo? O jovem que embarcou depois logo se identifica. Facilita o trabalho dos inspetores. É o senhor? Tá certo, obrigado, tá? O senhor vem de onde? Eu... De Rondonópolis mesmo? Achei a motilação? Sim. Podemos dar uma olhadinha? Sim. O homem não tinha nada. A polícia rodoviária federal libera um ônibus para seguir viagem. Obrigado, tá? Em Rondonópolis, nenhum coletivo escapa. E a motora? 100%. Quantos aí dentro? 39. 39, né? Tá, então. Tranquilo. Boa tarde, pessoal. Fiscalização da PRF, por gentileza, coloca a poltrona reta pra mim, por favor. Tá? Todo mundo permaneça no local e o encosto de perna também jogue pra frente. E o banheiro é um dos primeiros locais vistoriados. Ops! Os dois são pegos de surpresa. E aí, tudo bom? O policial e o garoto também. Tá bom. A busca continua. Agora, com os outros passageiros. O senhor mora onde, Deus? Eu tô em casa de Paraná, Rondonópolis. O senhor se levanta para colaborar com a inspeção e mostra a calça bem larga. A gente emagreceu, hein? Eu fiz o baleata, tinha 150 quilos. É. O que chamou a atenção do policial foi o saco de remédios controlados. Só os remédios. Só esses remédios, só? Mas nem todos conseguem ter tanta clareza e serenidade. Este venezuelano, que está a caminho de Campinas, no interior de São Paulo, tem muito que explicar. Quem viu este cartão aqui? Onde está o banco de baixo? Ah, aqui é um pujão para conseguir isso. Isso estava ali dentro. Isso estava ali dentro da agenda. Entende? Isso não tem nada a ver comigo. Está com um documento pessoal e outra pessoa, né? A agenda preta estava na Manaus. Tem uma sucataria, estava debaixo dos documentos. Eu vi que estava limpo. Eu peguei. Para tentar amenizar a história, ele apresenta o contrato de trabalho de uma empresa em Campinas. 1º de Março? Uhum. Clicar aí vem alguma coisa? Querem verificar? Sim. Depois de confirmar que o documento não é produto de roubo e checar o contrato com a empresa, os inspetores liberam o rapaz com uma advertência. É um documento pessoal de outra pessoa, você entende? Você não pode andar com um documento pessoal de outra pessoa que você nem conhece. Às vezes, os passageiros dão tantas voltas que a PRF é treinada para descobrir a verdade. O que foi preso ontem? São Paulo. Qual o presídio? Passei em Tremibert. Aí, foi. Foi no lugar de berço. Três anos e conto. Não foi. Passaram. Foi uma briga que aconteceu e eu acabei. Não, teve uma gente envolvida, só você? Não, só eu. O passageiro mora no Guarujá, litoral paulista. Está a caminho de Rio Branco, no Acre. E diz que vive do comércio de frutas na praia. Ó, a gente não vai ter a casa, né, lá no Guarujá. No Guarujá, fica em Tremibert. A cidade é... É ali do lado do Jequitimá Hotel, né? E aí, a história se complica. E na Carina, claro. Não, porque lá quem mora lá é meu irmão. Meu irmão mora lá e eu fico lá. Como é grande a casa, eu fico num quarto grande. E seu irmão é o quê? Meu irmão? Não. Meu irmão trabalha por lá. Não. Meu irmão, ele é casado com a filha do dono da casa, que é o dono, que é o rapaz que faz, né, o seu uso aí, entendeu? Porque nós trabalha com frutas. Ele que trabalha aí, ele que negociou comigo. Se a história dele se confirmar, iremos liberar e... Garantei uma boa viagem a todos. Já fiz o PSP, cara? Com todos os dados checados, ele é liberado para retornar ao mundo. Para a Polícia Rodoviária Federal, a entrevista costuma ser um instrumento valioso. Foi o que aconteceu com esta jovem. O inspetor quer mais detalhes. A conversa foi suficiente. Ao pegar o travesseiro da mulher, há surpresa. Os sinais de desespero começam a aparecer. Já do lado de fora, a jovem tenta argumentar. A moça começa a chorar. Você, sua mulher, eu já paguei ela pra trás, velho. Tudo bem, calma, calma, tá tudo bem. Seu filho tá de boa. Ouvai já tem que usa você pra atravessar o Brasil com essa droga aí. Tá bom? Fica tranquila. Entra aí. Tudo bem, nós vamos olhar. Calma. Calma. Fica tranquila. Inspetora, só pega esse travesseiro dela e vê o que tem aí dentro, por favor. Fica tranquila. Senta aí, moça. Isso aqui é água? Calma aí. Fica tranquila. Senta aí. É, vamos ver agora, né? Tá pesado, né? Tá pesando uns 3 quilos um travesseiro. Com uma tesouro, eles abrem o travesseiro e encontram um pacote. A gente tava passado na barriga, né? Tá marcado ali, mas depois ela deve ter cansado, né? Já faz alguns dias que ela vem na viagem. E deve ter tirado da barriga e agora tava dentro do travesseiro. Eu passo na base de cacainho. Para assegurar que se trata de entorpecente, os policiais borrifam um spray especial. A substância reage e muda a coloração. O teste é confirmado. Positivo pra cocaína. A suspeita transportava cocaína. Tecnicamente, com um quilo de pasta base, você faz 800 gramas de cocaína. Um quilo de pasta base de cocaína custa cerca de 2 mil dólares na Bolívia. Um valor que vai aumentando depois que a droga é processada. Ela vai adicionado muitas outras coisas depois pra aumentar peso. Esses 800 gramas passam, dependendo da quantidade, até 5 quilos. Para jovem, pega em flagrante o arrependimento. O combate contra as mulas do crime continua. E uma nova suspeita chama a atenção dos policiais. Ela é pega, tentando transportar dois tabletes. O teste é feito no entorpecente. E o resultado é o que você confere agora, na reportagem. O trabalho de investigação em Rondonópolis, no Mato Grosso, não para. Fiscalização da PRS, coloca a poltrona reta pra mim, por favor. Minha motora. Uma cena contrasta com o calor de 40 graus e chama a atenção da polícia. A moça usa um moletom forrado com pelúcia, mesmo com a alta temperatura. Os inspetores usam uma estratégia para checar a suspeita. Comecei a reconversar com a moça e percebi que ela estava muito preocupada com a linha de cintura dela, né? Estava com os braços cruzados, estava tentando se esquivar. Ela com a blusa de frio e aqui está fazendo quase 40 graus, né? A viagem de ônibus entre Cuiabá e o Rio de Janeiro dura, em média, 34 horas. Uma longa jornada. As perguntas têm o objetivo de verificar se o relato da adolescente é verdadeiro. Você tem alguma conversa com a sua tia no celular? Não. Você falou com ela quando, a última vez? É tudo pelo celular da minha mãe. Tudo pelo celular da sua mãe? E quem vai te buscar na rodoviária lá? Eu vou sozinha. Você vai sozinha? Você sabe o endereço dela? Sei um pouco de currinho. Já fui, mas bem... Mas você não sabe o endereço dela escrito, não? Escrito? É. Como você sabe o endereço dela, se você é a primeira vez que está indo pra lá? É a primeira vez, mas já foi muito tempo atrás. Menos de um minuto e a história desmorona. A senhora já foi lá já, alguma vez? Não, primeira vez. Primeira vez que a senhora vai lá. Você sabe o endereço dela? Sei um pouco de currinho, já fui. A partir daí, a conversa vai acontecer no escritório da PRF. Levanta um pouquinho pra gente, por gentileza. Vamos lá embaixo, lá. A moça deixa o ônibus acompanhada pelo inspetor. Experiente, o policial sabe onde procurar. Você vai estar com outra blusa por debaixo dessa blusa aí ou não? Tem outra blusa por aí ou não? Baixa mais aí. Baixa mais um pouco, por favor. E assim que ela abre o casaco... O que é isso que a senhora está levando aí? Não sabe? Quanto que a senhora recebeu pra levar isso aí? Tem mais alguma coisa na mala? Não. Não, é só isso que a senhora está levando. Quem te entregou isso aí? Os dois seguem para o posto da polícia, para checar o pacote misterioso. Senta aqui. Só tem esse aqui ou tem mais? Só esse. Lá dentro, o produto é verificado. Eles costumam comprimir assim pra ficar mais fácil o transporte. Isso aqui eles vão transformar em um quilo e eles conseguem transformar em muitos outros. Para ter certeza do conteúdo, eles fazem o teste. Nós vamos fazer uma pequena confirmação aqui, utilizando um reagente chamado de cianato de cobalto. Ele é um reagente que, inicialmente, ele tem uma cor rosa. Só que quando você pinga ele sobre uma substância que tem um alcalóide de cocaína, ele toma uma coloração azulada, azul turquesa. E a confirmação, pasta base de cocaína. Pode ver que ele positivou. Aproximadamente um quilo. Essa pasta base, dependendo do tipo de processamento, ela pode virar o próprio colorado de cocaína, que é a forma mais pura da droga, né? Que é aquela forma que, comumente, é inalada o pó, o sal mesmo branco. Ou então, dependendo do processo químico, pode virar crack, merla, né? Outras substâncias que contêm o princípio ativo da cocaína. Com essa quantidade de pasta base, os traficantes conseguem refinar o entorpecente e chegam até 5 quilos da droga. O valor está agregado, geralmente, até o local que você consegue levar a droga. Essa droga aqui no Sudeste, com certeza, o quilo giraria em torno de 25 a 30 mil reais. Enquanto os policiais confirmam o tráfico, a jovem, já sem o moletom, vai com os policiais recuperar a bagagem, que é vistoriada. A garota é menor de idade. Será apreendida e encaminhada para a polícia judiciária. A chance de liberdade assistida aumenta, caso tenha sido o primeiro flagrante dela.